A empresa que assumiu esse projeto aqui vai ter que buscar recursos para assumir as despesas Vai ter que buscar recursos para assumir essa popularidade De onde é? Do bolso desses pobres, é do bolso do consumidor Então a gente se preocupa com isso Porque uma coisa é trazer um projeto bonito Mas depois que ele estiver implantado, que estiver assinado Aí pronto, infelizmente a população vai pagar esse pato A reunião aconteceu na tarde de ontem no auditório da prefeitura de Marabá E teve como objetivo definir a melhor forma para tratar de assuntos Referentes ao contrato e concessão do serviço de água e esgoto no município O assunto foi discutido por diferentes instituições Nós queremos que esta água não seja só para os ricos, mas sobretudo para os pobres Então, o diálogo foi ótimo e as coisas vão continuar nesse diálogo Na semana que vem, através com a própria COSAMPA Então nós queremos fazer com que a água seja um bem, não só para alguns, mas para todos E com uma tarifa justa, e que o povo possa usufruir deste bem precioso que é a água, dom de Deus Durante a reunião, foi citado exemplos de lugares que não obtiveram êxito com a privatização Nós já estamos sabendo que toda a privatização da água nos municípios Tem municípios que já estão querendo fazer a restatização, justamente porque não deu certo E por que a gente não assinar esse contrato do qual o Adagio falou Um contrato de programa que município e estado assumem essa responsabilidade E com quatro anos fazer uma avaliação, está desenvolvendo bem ou não Caso não, então o objetivo é outro Caso deu certo, deu Então, deu continuidade Eu acho que daqui até 30 anos, acho que dá para resolver município e estado O prefeito deixou clara sua atual opinião quando o assunto se refere à COSAMPA E avaliou o evento de forma positiva Uma reunião muito importante, uma reunião com os movimentos sociais, com a presença do bispo, dos sindicatos Para a gente debater esse processo da concessão de água e esgoto em Marabá Qual é a tese básica que eu tenho defendido? Inspirou o contrato da COSAMPA A COSAMPA operou em Marabá durante 38 anos Nesses 38 anos, ela ofertou apenas 40% de água na zona urbana, nos três principais núcleos Água de qualidade ruim, não é uma boa água 0% de esgoto, São Félix e Morada Nova, absolutamente nada Nós queremos que até 2030, que é o prazo estipulado pelo Plano Nacional de Saneamento Básico A empresa que ganha a licitação garanta água e esgoto em 100% das residências urbanas até 2030 E que tenha uma tarifa justa e crie-se a tarifa social para aqueles que menos podem pagar É basicamente isso que nós queremos Se a COSAMPA der conta de assumir esses compromissos, ela poderá continuar operando o sistema Se ela não der conta de assumir, certamente outra empresa poderá aparecer para poder assumir esses compromissos com a população Representantes do sindicato dos urbanitários, entre outros que lá estiveram, saíram de lá desconsolados O bom senso seria o contrato de programa, porque o município tem os mecanismos para fazer a empresa COSAMPA Investir em Marabá, que é o plano de saneamento que o prefeito está por fora, vocês viram lá no debate E também a agência, que ele deixou de fora o controle social A lei 11.445, que é a lei de saneamento no Brasil, ela reza lá em dois artigos o controle social Para justamente a população ter o espaço para fazer discussão e o trabalhador também Então, ele esqueceu o consumidor e o trabalhador nesse projeto É por isso que é pernicioso para o município de Marabá a forma da licitação E outro, lá tem 35 anos, lá não tem em lugar nenhum que o município vai ser ressacido, como a COSAMPA também Quem ganhar essa licitação pode estar sendo enganado, porque lá não tem Como se ele fosse receber todo esse investimento da COSAMPA e do município de graça E se vocês perceberam, o próprio prefeito disse, não, a gente pode até mudar para rever isso Então, vocês veem que o prefeito está fazendo a discussão sem conhecimento de causa O secretário tem uma posição arrogante, porque quer fazer na marra